As Casas de Serapicos e o Parque Ibérico de Natureza e Aventura de Vinhoso receberam um fórum sobre a biodiversidade, que dá um contributo importante para a preservação da natureza. A Associação Aldeia é uma associação ambientalista que trabalha para promover e para sensibilizar o público de uma forma geral para as questões da conservação da natureza, para este património biológico e a diversidade que temos de uma forma geral a nível nacional, mas é particular aqui no Nordeste Transmontano e promover o contacto da população com esta biodiversidade. Porque só relacionando-nos com ela é que também aprendemos a apreciá-la, a valorizá-la e depois a conservá-la. Estas atividades consistiam em trazer variados especialistas de diversas áreas da biologia, desde a botânica, a ecteofauna e a etimofauna, passando pelo estudo dos mamíferos e aves. Vamos aqui para a zona do rio Angueira, onde pudemos apreciar um bocadinho todos os invertebrados que vivem nestes leitos de rios de montanha, digamos assim, e depois também toda a fauna, a ecteofauna, ou seja, peixes, e agora estamos ali a apreciar também um pouco todos estes outros animais que já fazem a transição para o meio terrestre, que são os anfíbios e depois os répteis, e é isso que estamos agora neste momento a fazer. Atividades de uma elevada importância para aquilo que é a conservação das espécies de ecossistemas, quer em sistemas aquáticos, quer em sistemas terrestres, desde aves, répteis, anfíbios, peixes, líquenes, portanto há um conjunto de especialistas que vêm de vários centros de investigação, portanto de Bragança, Porta, etc., e que, acima de tudo, o grande objetivo é passar conhecimento e procurar, junto da população, sensibilização para a conservação de recursos tão únicos e que ainda temos, felizmente, no território aqui no Nordeste Transmontano. Durante a tarde, os participantes puderam assistir a observações no terreno e ver de perto todas as maravilhas do campo. A nível da biodiversidade piscícola, foi encontrada uma nova espécie que será documentada e foram vistos mais peixes numa demonstração de pesca elétrica. Em termos aquáticos, temos aqui uma espécie única, uma espécie que falta ser descrita e que vai ser uma nova espécie, portanto aqui temos peixes, temos de facto espécies nativas de valor incalculável, sempre indígenas endémicos, no caso o barbo, a boga, o escalo, mas começam, portanto, a acontecer e a aparecer outras espécies exóticas. Neste rio já existe muita percação, que é um peixe que vem da América do Norte. Portanto, a pesca que utilizamos é uma pesca que só pode ser desenvolvida em termos científicos, uma pesca elétrica e, através desta metodologia, nós conseguimos capturar facilmente os animais, sem, contudo, como foi facilmente observável, ter necessidade de sacrificar algum dos animais. Qualquer um podia participar nestas atividades, desde o mais mero interessado a alunos e especialistas, ou até habitantes que querem saber mais sobre a biodiversidade da sua região. Sim, eu sou da área das ciências, embora não tenha muito a ver com a biologia, mas ao longo dos anos a gente vai tendo algumas noções e quero aprender cada vez mais. Inclusive o meu filho tem 12 anos, já se interessa muito por estas coisas, e pela área da biologia, das aves e esta atividade, como abrange vários campos diferentes, acaba por ser muito interessante. Ah, eu acho muito importante, eu acho muito legal os pesquisadores de várias áreas terem essa preocupação de tirarem um dia da semana e se dedicar às explicações e às investigações. A gente aprendeu hoje vários grupos, vimos vários organismos, até mesmo alguns que se interagem, e é legal a gente estar se atentando a vários grupos ao mesmo tempo, porque nós pesquisadores geralmente só focamos o nosso, e às vezes esquecemos o do colega, e esse dia está sendo maravilhoso, está sendo muito proveitoso. Um dia diferente de troca de conhecimentos e de comunhão com a natureza, onde todos ficaram a saber mais sobre as questões da biodiversidade e puderam ver a riqueza que traz os montes, especialmente a zona de Vimeoso, têm para oferecer.